Você tá assistindo a mais um corte do nosso canal, segue a gente aqui no Instagram, beleza? Valeu! É muito cansativo, né? Porque quando eu falei com você em junho, né? Quando a gente conversou em julho, junho... Ó, gente, pra você que tá assistindo agora aqui a nossa entrevista, a entrevista tá sendo agora em dezembro de 2023, tá? Quando a gente conversou em junho, você falou, olha Anderson, vou estudar até outubro. E nesse tempo que saiu o edital, mais ou menos de julho, julho até outubro, você ficou na pegada mesmo, assim, tipo, que você vou... Até que eu não quis vir aqui nem por duas horas, pra eu não perder esse tempo, né? Você foi assim, firme, né? Pra não falar que foi super firme, eu tava mais tranquila, porque eu já tinha um cargo bom no CGU, em algum momento aí do pós-edital eu já tava até aprovada na Receita e talvez tivesse vaga em São Paulo, então eu tava com uma pressão menor. Então, por exemplo, eu não deixei de ir na academia, tava indo na academia todo dia. Ah, mas estequinas... Não, mas quando eu tava só estudando, às vezes no pós-edital eu largava tudo. Você largava tudo? Tudo, tudo. E agora no pós-edital do ISS eu levei bem de um modo meio mais saudável, de boa, eu tava indo na academia todo dia, então eu levei de um modo mais tranquilo. Mas todo final de semana estudando, final de semana inteiro, tudo. Caramba, mas... Porque o pessoal fala, faz exercício físico, meu. Não, hoje eu vejo, assim, hoje eu não me arrependo. Se eu tivesse me dando uma dica lá no início, eu teria feito atividade física. E você muitas vezes não fez, deixou... Não, no início eu tinha cachorro, né, e ele passeava bastante, assim. Eu morava numa casa com jardim, mas ele passeava por diversão mesmo. Ele amava passear. E ele passeava 40 minutos de manhã, 40 minutos da tarde. Então, era muito tempo. Eu andava com ele e acabava sendo... Tipo, era uma caminhada. Não era um nível intenso, assim, de atividade aeróbica, mas era uma caminhada. Aí, depois, ele, infelizmente, morreu em 2020. E aí, eu parei de fazer essa caminhada. Eu comecei, numa época, pular corda, porque é um exercício bem eficiente. Cansa pra caramba, meu. Em 15 minutos pulando corda, você já morreu. Aí, comecei a pular corda. Aí, fiquei com um tendinite, parei. Ô, louco, tem tendinite. Tem tendinite no pé mesmo. Não lembro onde. E aí, depois, eu comecei a correr. E aí, foi só depois do terceiro que eu fiz academia, assim. Tanto é que eu tinha até vergonha na academia, porque, sei lá, tinha 20 e poucos... 28 anos e o cara achando que eu sabia fazer academia, eu não sabia nada. Eu não sabia quase nenhum exercício. Tipo, a minha vida inteira eu só estudei. Eu nunca vim na academia. Mas agora eu já tenho prática. Agora você faz academia sem pedir ajuda. Agora todo dia, seis vezes por semana. Você vai todo dia? É. Olha só, hein? Top, hein? Não, olha que eu também vou todo dia. É. É, eu vou seis vezes por semana. Não, vou sete. Sete vezes. Sete. Porque eu pratico cinco dias de academia e dois dias eu jogo tênis de mesa. Ah, legal. Jogo pingue-pongue. Pingue-pongue não. Tênis de mesa. Se eu falar pingue-pongue, pra quem conhece, o pessoal me xinga, né? Mas eu pratico também esporte. Esporte é muito bom. É, muito bom. Nossa Senhora, é muito bom. Pra gente não ficar maluco e tal. Muita gente deixa de fazer tudo. A pessoa engorda, a pessoa fica deprê, a pessoa fica doente. Porque ela coloca como... O que o Leon Douglas falava. Você tem que estudar até passar, não pra passar. E muita gente põe, eu tenho que passar esse ano. Sim. Essa maratona da pessoa, eu tenho que passar agora. Você pensava isso, eu tenho que passar agora? Ou você pensava, o que que passava? Não, agora não. Quando eu tava só estudando sem edital, eu tava só tipo, ó, eu preciso fazer meu melhor todos os dias, mas não pensava, eu tenho que passar agora. Eu ficava assim, mais nessa vibe no pós-edital. Tipo, eu tenho que passar nesse. Ah, tá. Então eu ficava. Não, nunca pensei que eu tenho que passar em primeiro, nem nada. Mas eu quero me classificar nesse, sabe? No pós-edital, eu ficava mais ansiosa. Tanto é que no pós-edital de Guarulhos, por exemplo, comecei a ficar tão ansiosa que eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu comecei a fazer meditação todo dia, foi. Aí eu continuei fazendo meditação durante quase toda a minha preparação, até o TCU. Ah, que top. Todo dia. Meditação. É, tem esses aplicativos, né, de meditação. Ah, então fica a dica pra galera aí. Nesses barulhos, hum... Ah, sei. Olha a galera. Aí toca o gongo lá e você para. Eu dava 5 minutos, 10 minutos, era bom. Ó, pessoal, aplicativo de meditação, hein, ó. Agora é sério, abaixa esses aplicativos de meditação aí pra Android e iOS aí, porque a Nasli passou em primeiro em quase todos os concursos e ela fez meditação, hein. E agora ela tá fazendo academia, vocês... Ó, olha as dicas top ainda de saúde aqui da Nasli, hein. Ó, Nasli, hoje eu tô até assim na dúvida. Tá, tá, tá.